Mais um caso pra você Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e meu Porque contou no fim Você não me conheceu Essa história que você contou Que não me ame, espalhe por favor Mas não me esqueça de acreditar que acabou Se vai lá Tipo eu então Não me esqueça de acreditar Que te amei Não deixe me dar Tudo é tão lindo entre você e meu Não sei se eu te machuquei Vou te entender Não me esqueça de acreditar Uma outra vez Vão te esperando, diz que vai voltar Tão ansiosa pra poder te amar Liga a gente Diga aí Diga a gente Não sei por que você me diz adeus Que o lar tão lindo entre você e eu Porque eu estou em mim Você não me convenceu Essa história que você tomou Que não me ame, espalhe por favor A tua deficiência, a mesma fé que acabou Se morreria, me ame, me ame, me ame, me ame Ao me escondrir a ciência, eu te machuquei Deixe que me pede não, deixe que está Tudo quanto tu tá Hoje quero é ver Altasicios ficam ayo de baixo, bem Deixe que me pede não, deixe que está Tudo quanto tu tá Deus Obrigado.